Fala galera do Cifra Club, aqui é o Felipe Lobo e agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso sobre modos gregos. A gente vai ver nessa aula o segundo dos sete modos, que é o chamado modo Dórico. Trata-se de um modo menor, que é diferente das escalas menores tonais e possui um sabor melódico todo especial. Então vamos lá entender passo a passo como funciona o modo Dórico e como a gente pode usá-lo em nossas improvisações e composições musicais. O que caracteriza o modo Dórico como uma escala diferente das outras escalas menores é a sua configuração intervalar própria, responsável pela sonoridade peculiar que ele produz. Bom, então a partir da nota tônica o modo Dórico é formado pelos seguintes intervalos. Temos aqui a tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, que é a nota característica do modo, e sétima menor. Se a gente observar aí os tons e semitons que existem entre os graus do modo, a gente tem a seguinte formação, tom, semitom, tom, 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 semitom e mais um tom para chegar a oitava, ou seja, voltar a tônica do modo. Muito bem, se a gente aplicar essa configuração de intervalos no tom de Dórico, a gente vai ter a escala Dórica formada por notas naturais apenas, ou seja, sem nenhum sustenido, nenhum bemol. Olha só. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e o Ré novamente. Ou seja, o modo dórico em Ré possui as mesmas notas da escala de Dó maior, ou do modo Jônio em Dó. Só que a nossa tônica agora é a nota Ré, originando o modo menor com a sexta maior. Bom, então é a presença do intervalo de sexta maior nesse modo menor que provoca essa atmosfera diferenciada, que é muito explorada na música nordestina e no jazz, entre outros estilos. Um bom exemplo da aplicação do modo dórico para fazer referência à cultura nordestina é a canção Carcará, de João do Vale. Escuta um pouquinho da música e vamos perceber como que esse sabor combina bem quando a gente fala do sertão e do nordeste. Olha só. Lá no sertão É um bicho que a voa que nem avião Tem um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Carcará, quando vê roça queimada Vai voando, cantando Carcará Vai fazer sua caçada Homem até cobra queimada Mas quando chega o tempo da envernada No sertão não tem mais cobra queimada Carcará, mesmo assim não passa fome Os porreco que nasce na baçada Carcará Pega, mata e come Carcará Não vai morrer de fome Carcará Mais coragem do que homem Carcará Pega, mata e come Observando aqui Observando aqui só o solinho instrumental Fica ainda mais fácil da gente perceber essa atmosfera específica do modo dórico Olha só No rock também há bons exemplos do uso do modo dórico Como é o caso do tema chamado Eat the question De Frank Zappa Lançado em 1972 No emblemático disco The Gramo Azul É uma obra-prima Que se situa assim Entre o rock progressivo e o jazz fusion Eu vou apenas tocar o tema Um pouquinho agora Para a gente sacar Como é interessante a sonoridade Que o Frank Zappa consegue Nesse tema de rock and roll Que usa o modo dórico em mi menor Saca só É uma obra-prima Então é interessante a gente prestar atenção aqui nesse riff A passagem em que ele usa os intervalos característicos desse modo dórico Olha só Essa notinha aqui é justamente a sexta maior do modo Como a gente está em mi é o dó sustenido E essa é a terça menor do modo Que aqui é a nota sol Então no mesmo trecho da frase Ele vai passando pela sexta maior E também pela terça menor O que mostra bem o sabor melódico do modo dórico para a gente Mais uma vez Beleza Agora a gente vai aprender A reconhecer todos os shapes Para tocar o modo dórico Em toda a escala do instrumento Vamos lá Como eu já disse no início desse curso A gente não vai precisar aprender novos shapes Para cada um dos sete modos gregos Todos os modos podem ser tocados Tendo como referência os shapes Que a gente usa para tocar a escala maior natural E que a gente já estudou Quando a gente fez essa aula Para isso basta compreender A lógica com que cada modo vai usar esses shapes Acompanhe comigo agora A explicação das cinco digitações Para o modo dórico E vamos entender direitinho Como é que isso funciona Bacana Vamos ver as cinco digitações Para tocar o modo dórico Uma por uma E a gente vai usar como referência Sempre aquela digitação Que a gente já aprendeu Para tocar a escala maior Na aula de escala maior E do modo jônio A gente usou o tom de ré maior Como referência Para facilitar a visualização Dos shapes aqui no braço Lembram-se Agora a gente vai ter o tom de mi dórico Como referência Porque a digitação fica na mesma posição Só que a tônica passa a ser a segunda nota A nota mi Então vamos lá Primeira digitação do modo dórico Em mi dórico Bacana Agora a segunda digitação Vai ter a tônica na quinta corda Exatamente aqui na sétima casa Para a gente tocar em mi dórico Vamos lá Segunda digitação A terceira digitação do modo dórico Vai ter a tônica nessa mesma posição Só que a gente vai tocá-la com o dedo 1 Para poder projetar o resto do shape Para o lado direito da tônica Olha só Bacana Agora a quarta digitação No exemplo aqui em mi dórico A gente vai ter a tônica na décima segunda casa Ok? Que a gente vai tocar com o dedo 4 Para desenvolver o shape Do lado esquerdo da tônica Então observem aí Como que fica o shape Da quarta digitação Do modo dórico Bom, agora a quinta e última digitação Do modo dórico A gente continua com a tônica aqui Na sexta corda Casa 12 Olha só Nessa região já está Pouco confortável De fazer essa digitação aqui Se o seu violão tiver cutway Ou se você estiver tocando na guitarra Vai ficar mais tranquilo Mas para quem está tocando Em um violão como esse Você pode mudar os dedos E não usar o dedo 4 Que complica muito aqui Nessa região Pode digitar Só com dedos 1, 2 e 3 Bom, para a gente praticar o modo dórico Tocando aí uma música consagrada No contexto da guitarra elétrica A gente vai ver como tocar O famoso tema O que é todo feito a partir do modo dórico em lá menor E que ficou muito conhecido aí na gravação do Carlos Santana O Ecomobá é um tema composto por Tito Puente E consagrado pela gravação de Santana No álbum Abraxás De 1970 Eu vou tocar a música Para a gente sacar direitinho A sonoridade que ele consegue Através do modo dórico E depois a gente vai ver também Algumas tabs Para reparar direitinho Como que ele está explorando aí Os principais intervalos do modo dórico Para criar algumas melodias Muito legais Nessa base aí Que tem essa cara assim De um rock latino Muito bacana Vamos lá O e como vai? O e como vai? Mi ritmo foi o paloza Moura 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 . Moura 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 E Close His Tu Coronav el Moura Y Moura Onde como vai? Minimo, bueno para oçar Mulata, onde como vai? Minimo, bueno para oçar Mulata Mulata, onde como vai? Mulata, onde como vai? Mulata, onde como vai? Bacana, vou mostrar para vocês aqui com as tabs a explicação do tema B da música, que é o tema que mostra de uma forma mais clara as principais notas do modo dórico e também a sua sonoridade característica. Eu vou tocar o trecho todo e na sequência eu explico os principais detalhes dessa parte. Bacana, então logo de cara essa melodia já mostra para a gente o modo dórico com as suas principais características. A gente vai começar fazendo esse slide até a sétima casa da corda Ré, que é justamente a tônica do modo, a gente está indo lá, lá dórico. E aí olha como a frase continua. Quer dizer, a gente já começa tocando aqui a terça menor, mostrando que é um modo menor e em seguida a gente vai fazer uma pausa na sexta maior do modo, infantizando as duas notas mais importantes. Olha que interessante. E para fechar essa frase a gente toca a nota Ré, aqui na mesma casa, na corda de cima. Beleza, antes da próxima frase, que é uma variação dessa daqui, tem uma jogadinha que é uma ponte que ele faz assim. Uma frase rápida, mas não é difícil de tocar não, porque ela vai usar uma paletada sweep aqui, que é, a gente pega como se fosse a forminha do Lá menor e sweep aqui da quinta corda até a terceira. É legal dar uma abafadinha aqui, para não ficar muito sujo. E aí depois a gente faz esses ligados. Só que isso é rapidinho, né? Assim como quem não está se importando muito com a coisa. Beleza? E aí depois vem a próxima frase, que é uma variação da primeira. Interessante. Ele vai incluir alguns ligados aqui, para variar um pouco a melodia. E a nota final vai ser um Lá mais agudo, aqui na décima casa da segunda corda. E aí, antes da próxima frase, a gente tem essa jogadinha aqui. Que é o quê? É como se fosse a forminha do Ré maior, só que a gente faz um sweep do agudo para o grave aqui, da segunda corda até a quarta. Rapidinho também. Assim, com certa displicência. Antes da próxima frase. E aí a gente repete a primeira frase de novo. E aí, para terminar, a gente tem uma outra variação da frase, que é assim. Mais uma vez. Pegou? Vou tocar o trecho todo novamente, para a gente, agora que já conheceu os detalhes, entender melhor a continuidade dessa melodia. Como vimos, o modo dórico em Ré terá as mesmas notas da escala. Lá maior ou modo jônio em Dó. Porém, a sua tônica será o Ré, e não o Dó. Então, nós temos uma escala menor, com a sexta maior, a partir da nota Ré, que não vai usar nenhum sustenido e nenhum bemol. Todas suas notas serão naturais. Agora a gente vai ver como tocar o modo dórico em qualquer tom. É muito simples. Para isso, basta a gente deslizar o shape que usamos para tocar em Ré e posicioná-lo de modo que a sua nota tônica esteja na casa que corresponde ao tom em que queremos tocar. Por exemplo, preste atenção. A gente usou o modo com a tônica aqui na quinta casa, para tocar em Ré menor. Se eu quiser tocar em Mi menor, eu vou pegar este shape e arrastar duas casas para frente, até a tônica dele ficar na sétima casa, que corresponde à nota Mi. Do ponto de vista da teoria, as notas que formam o modo vão mudar quando a gente muda o tom, porque a gente tem que manter a mesma estrutura intervalar do modo em todos os tons. O mais interessante disso tudo é que os shapes nos permitem transpor o modo de forma prática, com a segurança de que os intervalos estarão sempre corretos, mesmo que a gente não consiga acompanhar mentalmente essa mudança e determinar em tempo real todas aquelas notas que serão alteradas em cada tom. Bom, para a gente praticar a habilidade de transpor o modo para diversos tons, a gente vai exercitar de forma prática. Acompanhe comigo este exercício, que é muito bacana para a gente praticar a transposição do modo dórico e também para treinar a nossa criatividade e a improvisação. 1, 2, 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Se inscreva no canal Bom galera, nesse exercício a gente vai improvisar em cima de uma base muito simples Ela fica com o acorde de Ré menor durante 4 compassos E em seguida a gente tem mais 4 compassos, só que com o acorde de Ré sustenido Que a gente está chamando aqui de Mi bemol Para ficar mais fácil diferenciar um do outro, ok? Então são 4 compassos no Ré menor e depois 4 compassos no Mi bemol Que é meio tom à frente apenas Essa sequência vai se repetindo Ré menor, Mi bemol menor, Ré menor, Mi bemol menor O que a gente vai exercitar aqui? A gente vai escolher uma digitação, um dos shapes que a gente estudou para o modo dórico E vamos aplicá-lo primeiro no tom de Ré menor Nos 4 primeiros compassos Por exemplo, eu vou usar essa digitação aqui para começar Depois, nos outros 4 compassos Eu vou fazer a mesma digitação, só que uma casa para frente Quer dizer, a gente vai estar tocando no tom de Mi bemol E depois volta para o Ré menor Ok? Então a gente vai praticando aí essa variação De sair de um tom para outro sem interromper o solo Ou seja, tentar deixar o solo orgânico Tentar fazer com que uma frase conduza a outra Sem que tenha uma pausa muito abrupta Para a gente ter que mudar de tom Ok? A gente pode fazer isso usando qualquer uma das 5 digitações Ou mesmo fazer o exercício misturando todas as digitações Quando você estiver num nível assim mais bacana De memorização e prática com as digitações Você pode exercitá-las as 5 digitações aí Todas no mesmo exercício Bacana? Transitando de uma digitação para outra sem problema Então a gente escutou a demonstração Que eu tentei explorar aí todas as 5 digitações E agora a gente vai escutar apenas a base do exercício Que você vai usar para treinar o seu solo em cima Beleza? Bom som 1, 2, 1, 2, 3 E agora a gente vai ver expletar É isso aí moçada Essa foi a nossa aula sobre o modo dórico Fiquem ligados nesse curso E vamos aprender a dominar Estas sete escalas modais Que nos oferecem todo o universo sonoro modal Para a gente criar solos Harmonias, arranjos e até composições Para a gente criar solos